O Partido dos Trabalhadores surgiu em 10 de fevereiro de 1980 como uma esperança de mudança social para resgatar a democracia no Brasil. O PT nasceu para combater o detestável regime da ditadura militar, que durante 21 anos assassinou, torturou, sequestrou e oprimiu o povo brasileiro. O Partido dos Trabalhadores, já nos seus primeiros documentos, forjados nas discussões por núcleos de militantes organizados, reivindicando mais empregos, habitação, educação, saúde, reforma agrária, fim da carestia e outros avanços sociais, enfatizava a importância da política na construção de uma nova sociedade, mais justa e igualitária. Com lutas importantes de parcela significativa da população, que enfrentava não só a ditadura, mas também defendia temas como trabalho, terra e liberdade, além do direito de ser protagonista na política nacional. Incorporaram-se ao PT outras correntes com experiências em lutas sociais, do pensamento libertário e do socialismo democrático, latentes nas lutas do povo brasileiro. Portanto, o PT não surge dos gabinetes, nem do desejo individualista de eternos candidatos, muito menos de cima para baixo. Mas para chegar a esse período, com os movimentos de trabalhadores e sociais, reivindicando melhores condições de vida e trabalho e lutando para levar o país à abertura política e aos primeiros passos para a redemocratização, é necessário conhecer um pouco da história brasileira, desde momentos antes que levaram os ditadores ao golpe civil-militar de 1964. Olá, militante! Venha conosco conhecer a história do PT de Ribeirão. Viva o PT!